Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e agora chegou a hora da gente conversar com vocês sobre o novo Chevrolet Spin 2021, nessa versão aqui, Active 7. Então, já se inscreve aqui no canal, já dê seu like que a gente vai conversar aí sobre as novidades da linha 2021 e as perguntas que vocês deixaram também na nossa aba de comunidade lá no canal. Então, só para dar uma refrescada, o Spin Active, todo o Spin na verdade, usa um motor 1.8, 8 válvulas flex, são até 111 cv de potência, com cerca de 17 kg de torque máximo. No caso da versão Active 7, ele está atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades com 0 a 100 na casa dos 11 segundos. Bom, então o Spin é um dos poucos carros hoje que sobrou com a opção de 7 lugares no mercado brasileiro, é por isso que basicamente o Spin não tem concorrentes nessa faixa de preço, apesar do preço já ficar bem elevado, que a gente vai falar ao longo do vídeo também, mas é um carro que atende pessoas que precisam levar, tem família grande, precisa levar realmente duas crianças atrás, uma babá, ou mora com uma família maior e precisa viajar todo mundo junto realmente, e o Spin Active, o Spin 7 lugares atende muito bem nesse sentido também. E agora, a Grazi está com as perguntas que vocês deixaram na nossa aba de comunidade, para a gente conversar um pouco e depois ao longo do vídeo eu vou contando sobre o comportamento dinâmico do carro também. E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, a primeira pergunta é do Luiz Fernando, ele quer saber qual é melhor, a Spin ou a Doblô? Bom, confesso que eu nunca andei na Doblô, não posso falar isso para vocês, mas o projeto da Spin é mais recente, você tem um motor um pouco mais atualizado também, na minha opinião eu sou muito mais 1.88 válvulas do que 1.816, e eu acho que a ergonomia desse carro também acaba sendo melhor do que a Doblô, na minha opinião. Agora, um ponto interessante a se destacar aqui é o seguinte, na Doblô você tem a abertura do porta-malas dela, você tem aquela porta atrás que ela abre para os dois lados. Sim, você tem a abertura como se fosse uma porta normal. Isso, exatamente. E um outro ponto também, a parte lateral da porta do Doblô é corrediça também. Isso. São pontos aí interessantes, então traz um pouco mais de versatilidade. Apesar, assim, de eu nunca ter andado nela, também nunca ter dirigido e tal, acredito eu que o acesso para o banco de trás talvez seja facilitado por conta da porta corrediça, abrir o porta-malas e pegar algo mais pesado, ou colocar algo pesado com mais facilidade, talvez ajude. Sim. Mas, assim, falando sem uma experiência propriamente dita, só por questões visuais mesmo, que talvez, de design ali, que talvez seja um pouco melhor nesse aspecto. Sim, exatamente. Mas eu estou com você, também vou no motor 8 válvulas. O Diogo, como está o isolamento acústico e o desempenho? Bom, o isolamento acústico do carro é ok. Não é um primor, não é um carro silencioso, a Spin tem um projeto barato, então aqui não é um carro com isolamento acústico tão forte assim, ao ponto de você não ouvir muito barulho de vento, não perceber ruído externo. Não, você ouve, você percebe. E o desempenho, para mim, é bom. Lógico, com o carro vazio, com 7 pessoas, você já percebe que o carro fica mais lento, ele já procura trocar em mais rotações mais elevadas, justamente para procurar torque. E a relação do carro é para torque. Apesar de ser 6 marchas, você está em 6ª marcha ali, a 90, 100 km por hora, já beirando os 3.000 giros. Então você percebe que o carro sempre tem torque, sempre está em uma relação de torque, para ele não ficar fraco. Mas vazio, ele é até ok, é gostoso. A atualização do câmbio agora é a mesma que se encontra no Onix, então é uma atualização melhor, inclusive, que você percebe que ele segura a marcha apenas da primeira para a segunda, e nas demais ele até já vai melhor. Eu estou a 70 km por hora, a 1.500 giros, né? E uma média urbana aí, com etanol, de 9 km por litro, isso com o carro vazio. Lembrando isso mais uma vez, o carro está vazio, só duas pessoas, sem porta-mala carregado, sem nada. O que é um consumo com etanol para um carro, 1.8, muito bom, por sinal. Sim, mas nós fizemos um teste também com o carro carregado. Sim. Pegamos um trecho de estrada. Sim. Como foi o consumo dela, você que passou o tempo todo dirigindo? Você observou uma diferença muito grande? Então, com o consumo, ele manteve basicamente esses 9, 10 km por litro. Então passou disso com etanol, obviamente. Mesmo carregado. Mesmo carregado. Não tendo ali 100 km por hora. A gente estava em 5 pessoas no carro. É, mas o porta-malas cheio. Mas o porta-malas cheio. E o conforto do carro fica até melhor, porque mais peso, então a amortecedora baixa, então o carro fica mais gostoso. Sim. Nesse sentido também. Só que a gente percebe que você precisa fazer mais força com o carro para andar. acelerar mais, procurar mais giro, trocar menos marcha, para você ter uma desenvoltura semelhante ao carro vazio. Certo. O Landerson está perguntando aqui, a Spin vai ganhar motor turbo? Então, a gente não sabe qual é o futuro da Spin. Muitas pessoas já especulavam que a linha 2021 ganharia 1.0 turbo, o que não aconteceu. O que ganhou na linha 2021 foi controle de tração e estabilidade, que é de série. E a gente também tem agora o mesmo câmbio do Onix, a mesma relação de troca. Com relação ao motor turbo, eu não sei. Eu ainda acho que em algum momento a Spin pode sair de linha no mercado. Eu não sei ainda o futuro muito exato da Spin, mas eu não apostaria em grandes mudanças, pelo menos com essa cara que vocês estão vendo. Pode ser que numa nova geração, usando a plataforma do Onix, pode ser que aí sim. Mas enquanto tiver essa plataforma, o carro não deve mudar. Certo. O Humberto Falcão quer saber quais são os rivais da Spin. Então, a Spin para sete lugares, se a gente for focar em sete lugares, não sobrou ninguém. Não tem mais nada. Tinha o Grand Livina, que sumiu, e hoje a gente tem o Doblô, que são dois carros bem antigos, por sinal, tanto a Spin quanto o Doblô. São carros antigos, sem grandes atualizações, inclusive. Agora, na categoria de sete lugares, também agora, aliás, na categoria de cinco lugares, também sumiram aí os concorrentes diretos, nesse estilo de mono volume. Para cinco lugares, o máximo que a gente pode falar é o Fit, que tem um grande espaço interno, apesar de ser um carro pequeno. Mas para sete lugares mesmo, hoje não tem mais nada no segmento sem ser o Doblô. O Vitor está perguntando se a Spin tem opcional de teto solar. Não, não possui. Creio que vocês devem se lembrar de uma tabela da GM e seus modelos, que apareceu antes do Onix ser lançado até na China, e que citava uma nova Spin, que mantém, inclusive, o mesmo entre-eixos. Alguma previsão de lançamento dela? Ah, sim, verdade. Apareceu mesmo essa foto com um nome diferente do carro, que agora eu não me lembro o nome, mas é verdade, isso apareceu. Ele está falando aqui que, se não se engana, é um Orlando. Isso mesmo. Orlando Minivan Média. Isso mesmo, Chevrolet Orlando, é isso mesmo. Então, pode ser que essa seja a nova geração da Spin aqui, mas eu aposto isso para 2022, 2023. Isso porque, pessoal, o carro acabou de ganhar controle de tração e estabilidade. Então, assim, para todos os modelos que andam ganhando controle de tração e estabilidade, vai ter uma sobrevida a partir de 2022. E para carros que não ganham o equipamento, é que eles devem morrer em 2022 para ganhar um novo modelo. Como o Spin ganhou esse controle de tração e estabilidade, então, certamente, esse carro ainda vai ter uma sobrevida. Pode ser que, se por assim ficar o Chevrolet Orlando aqui no Brasil, ou como uma nova geração do Spin, esse modelo será vendido exclusivamente com sete lugares e a Spin atual que vocês estão vendo hoje seja ofertada com versões inferiores. Mas isso a gente tem que esperar. Eu não boto fé que esse carro venha antes de 2022. O malucão Fernando está perguntando aqui, o valor da manutenção é barato? O valor da manutenção é barato, é um carro barato de projeto, a motorização é antiga também, então o custo de manutenção do carro não é caro, é o mesmo que você vai gastar em um Onix, por exemplo. O gato de óculos, ô gato de óculos aqui, de novo, é. A Spin é uma boa opção para quem quer ganhar, para quem quer um carro sete lugares ou vale mais a pena optar por outro carro usado? É beberrão assim como Cobalt? Não, um beberrão não é, na minha opinião. Bom, usado, bom pessoal, é aquela conta, tem que ver se vale a pena o usado que você está olhando, você tem que olhar. A suspensão do carro, a motorização, a condição do antigo dono, como ele cuidava do carro, é relativo, perto de um carro zero quilômetro, isso não tem o que falar. Como eu falei, o último concorrente grande desse carro foi o Grand Livina, que era um carro muito bom, por sinal, também, e que eu não sei porquê, a Nissan desistiu de vender esse carro por aqui. Então, na minha opinião, o Spin ainda é um carro bom para quem busca sete lugares, exceto pelo preço. Aqui o Índio está perguntando, os airbags são apenas os duplos frontais mesmo, ou na versão top tem mais airbags? Sim, são só airbags duplos frontais, a GM não colocou seis airbags, que pode ser que apareça, hoje a GM vem aumentando a quantidade de airbags nos seus carros, a S10 da Kayabode ganha seis airbags, Onix e Onix Plus também, Tracker, então, possivelmente, aí, numa atualização 2022, o carro ganha seis airbags de série. A Lain Araújo está perguntando, ela agora está com controle de estabilidade de tração? Teve mais acréscimo no quesito segurança? Foi só o controle de tração e estabilidade e o câmbio de engenharia foi isso que foi aplicado, realmente. Não teve grandes mudanças, não. O Paulo Henrique perguntou aqui, houve melhoras no espaço interno e se ganhou sensor de estacionamento dianteiro, visto que é um carro grande? Sensor dianteiro não possui. Olha, mas vou te falar, a frente dela é bem curta, viu? É, a frente é curta e você senta alto no carro, então até que você consegue ver bem a frente. Não atrapalha tanto, não. É, mas só tem sensor traseiro e câmera de ré, né? E o espaço interno continua o mesmo. A diferença, a diferença não, né? Sempre teve bancos corrediços na segunda fileira que você pode se acertar, mas não aumentou o espaço do carro, não. Bom, gente, as perguntas foram essas. Obrigada, pessoal, por estarem aí participando da nossa aba de comunidade, comentando nas nossas fotos e enviando suas perguntas, porque elas são extremamente importantes para a gente, para a fábrica que, inclusive, nos acompanha. Bom, falando sobre o carro em si, o Spin Active 7, apesar das mudanças externas, agora ele ganhou a gravata preta, com a grade mais escurecida também, na parte traseira também, as rodas permanecem iguais. Aqui na parte interna ele continua com aquele detalhe visual do console e dos bancos, costura em verde, com banco parcial em couro também, isso se manteve nessa versão. Ele conta aí com Apple CarPlay e Android Auto, nessa versão também aqui Active 7, ar-condicionado simples e, na minha opinião, o que falta na Spin é mais integração com os outros ocupantes. Então, para quem senta atrás, você não tem saída de ar, você não tem conexão USB ou entradas 12 volts, nada do gênero, então o carro deve muito para quem senta na parte traseira do carro. Eu acho que faltou mais integração nesse sentido. Porém, o espaço do carro em si é bom. Você consegue levar sete ocupantes sem muito esforço e com folga no espaço realmente dá para levar. Logicamente, a terceira fileira é bem mais indicada para quem é menor, para crianças, coisas do gênero, porque quem senta mais alto, quem é mais alto, aliás, e senta atrás, fica prejudicado no espaço realmente. O modelo vem com acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, porém o retrovisor não é crepuscular, é simples, né? E o painel de instrumentos aqui não tem velocímetro digital, eu acho que poderia, é um sistema grande aqui, a tela é grande, porém sem nenhuma função assim extraordinária, só o computador de bordo realmente também do carro. A direção elétrica, que é bem leve, então facilita a manobra, você tem a câmera de ré inclusive também, e vidro elétrico automático nas quatro portas com ajuste elétrico do retrovisor também. Então o carro vem bem completo, a atualização do câmbio melhorou bastante o carro, ficou com as trocas melhores, mas ainda segura muito a primeira marcha, poderia ser um pouco mais econômico nesse sentido, melhorando até inclusive a economia de combustível do carro, mas é um carro aí que entrega uma boa versatilidade para quem busca sete ocupantes. A gente fez um vídeo, detalhes, onde a gente mostra tudo que tem a bordo do Spin Active 7, onde a gente mostra as novidades da linha 2021, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. Tchau. 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 Tchau.